Essa loja da Harrods em Londres, loja de vinhos da Harrods, tem aqui os vinhos do Romane Conti, Domaine da Romane Conti, olha os preços, Latachi, Richeburg, Romane Saint-Vivain, Grand-Chesot, Richesot, aqui também tem Petrus, esses dois são os vinhos mais caros do mundo, duas safras diferentes de Petrus, aí tem Saint-Emilion aqui, Angelus, tem o Fijac, Ozone, tem Obrion, Obrion, 1180, uma garrafa, tem garrafa aqui de Obrion, por 700, 850, La Mission, já é outro, abaixo né, muito legal, uma bela loja, loja poderosa aqui, dentro da Harrods em Londres, uma loja, vinhos de excelente qualidade, tem vinhos de todas as partes do mundo aqui, interessante, ó, o Vegas Sicilia, único aqui ó, único de Vegas Sicilia, Castilho e Gai, tem Tondônia Rosé aqui também, só pra vocês verem o preço aí né, o branco eu não achei aqui não, tem o vinho do Porto Copic, 1937, por 750 euros, é, é, maravilha de loja, ali tem os destilados, pra lá eu não vou não, langétais é, maravilha de loja, Obrigado.